Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, vim trazer sua maior, sua melhor oportunidade. Aqui eu falo pra vocês da Edjane Vestidos. A Edjane Vestidos já são parceiros, entrega super garantida, amiga, confiável. Tem envios pra todo lugar do Brasil. E aqui com a Edjane Vestidos, vocês vão encontrar uma variedade lindas em modelos de vestidos, macacão longo. Eles são no fio torcido, malha crepe, ela trabalha com fio torcido e também na malha crepe. O valor, gente, tem um baratex de apenas R$25,00 em atacado. Eles têm tamanho único, mas vestido R$38,00 até uma numeração R$46,00 tranquilamente. Faz envios pra todo o Brasil, através de excursões, correios, aéreo. Então, o resto, agora é só vocês entrarem em contato, já estocar a sua loja. Eles estão prontos em atender vocês. Tem ponto físico também aqui no Moda Cente Santa Cruz. Eles ficam localizados no setor amarelo, rua I, número do box 24. Então, você que está vindo aqui no Moda Cente, venham aqui fazer uma visita. Você que compra à distância, as vendas online estão funcionando a todo vapor. Eu vou deixar aqui o cartãozinho com WhatsApp de venda, Instagram da marca, pra vocês correm e já adquirem esses lindos vestidos aí pra você levar pra sua loja. Macacão, uma variedade linda de modelos, com entrega super garantida, diretamente da fábrica, são fabricação própria. Aqui está o WhatsApp de venda, 819-9639-4075. Ficam localizados aqui no setor amarelo, rua I, número do box 24. O Instagram da marca é Dijane Vestidos, certo? Então, já curta o vídeo, já comenta, já compartilha com amigos, amigas e familiares, porque o que é bom a gente tem que repassar pra outras pessoas, né gente? Então, já vão compartilhando esse vídeo com amigos de vocês, amigas, família. Ficam todos com Deus, boas compras, boas parcerias e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!